Você já entende um pouco de contabilidade e quer analisar as demonstrações financeiras de uma empresa. Mas quando baixa o PDF do site de relação com investidores, já bate aquele desânimo. Por onde começar, de onde extrair as informações? Você pode ir para o relatório da administração, que tem quadros, imagens, comentários, mas saiba que esse relatório é feito pela própria empresa. Portanto, podem ter fatores negativos que a empresa não vai comentar. Nesse vídeo, nós vamos explorar uma maneira de interpretar as demonstrações financeiras com a ajuda do ChatGPT. Vamos utilizar as demonstrações da ZAMP3, empresa que vem passando por uma reestruturação e todo dia aparece com fato relevante ou notícias no jornal. Eu vou simplesmente subir a demonstração financeira do primeiro ITR da ZAMP e aí eu vou pedir para ele gerar um gráfico da DRE das demonstrações financeiras consolidadas, para que a gente possa verificar de forma visual como foi o resultado da empresa no período. E aí ele gerou para a gente um gráfico de barras, valores em milhares de reais e a comparação de 2023 para 2024. Dá para expandir aqui. Se você colocar o mouse em cima das barras, aparece os valores de cada grupo de contas que está aqui embaixo. Esse é um gráfico dinâmico, então ele apresenta algumas possibilidades. Eu posso mexer com as cores aqui, mudar cores dos anos e ainda posso transformar em um gráfico estático. Mas ele não está de uma maneira que salta aos olhos o que eu gostaria. Então vou fazer algumas modificações nesse gráfico. Agora sim você consegue ver que a receita do período foi de 1 bilhão. A gente teve custos na ordem de 369 milhões, o que nos dá uma bela de uma margem bruta de 60% aqui. E aí o item que consome boa parte desse resultado bruto é despesas com venda. E agora eu posso começar a investigar, pedir para ele analisar o que compõe essas despesas com venda para que eu possa começar a entender mais o negócio da empresa, pedir gráfico dessa composição. Afinal, eu tenho 592 milhões aqui, que praticamente consome todo o nosso lucro bruto. E depois a gente tem também despesas financeiras consumindo boa parte do nosso lucro. Já de cara, olhando para esse gráfico, se a gestão da empresa conseguir melhorar essas despesas com vendas aqui, já começa a sobrar lucro lá embaixo na DRE. Então agora eu vou pedir para ele fazer uma análise sucinta e calcular alguns indicadores com base nessa demonstração do resultado. Então aqui ele fez algumas pontuações, calculou a margem bruta, apresentou margem operacional, deduzindo as despesas, salientou, as despesas operacionais aumentaram significativamente, o que impactou o resultado operacional. O resultado financeiro foi negativo, mostrando um custo financeiro. Vamos dar uma olhada agora no balanço patrimonial. Então aqui a gente tem o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Eu não sei para você, mas eu acho mais fácil entender visualmente dessa maneira. Parece que faz mais sentido. Claro que com o tempo você se acostuma a olhar e montar mentalmente na sua cabeça o balanço patrimonial e comparar, enfim, os valores. Mas dessa maneira já te dá uma ideia do todo. A gente está falando de uma empresa que tem mais de 4 bilhões em ativo. Nosso patrimônio líquido é de 1 bilhão e 300 milhões. Dividindo pela quantidade de ações já dá o nosso valor patrimonial. E aí quanto que dá a ação no mercado? Quanto que é o valor patrimonial? E aí você começa a fazer toda a sua análise. Pedir para ele fazer uma análise sucinta do balanço patrimonial, incluindo indicadores de liquidez e endividamento. Vamos ver o que ele vai produzir. Você aprende o que é liquidez e endividamento, como que são calculados nesses vídeos que eu estou deixando no card. Para o ano de 2024, mostra uma situação de liquidez razoável, mas um alto nível de endividamento. Aqui nesse tipo de negócio, é interessante a gente usar os indicadores de giro, né? Porque o nosso estoque ali, ele gira muito. Então os indicadores de atividade, indicadores de giro, cabem bem nesse modelo de negócio da ZAMP. Porque se você parar para pensar, esses indicadores de liquidez e endividamento, eles são calculados com base no balanço patrimonial. É uma posição estática. Mas o estoque da ZAMP está sempre girando, né? Qual o giro médio do estoque? Qual o prazo médio de recebimento? Todos esses indicadores fazem uma baita diferença aqui nesse tipo de empresa. Agora eu fui para a terceira demonstração, que é a demonstração do fluxo de caixa, DFC. Que vai mostrar como que eu saí de um saldo de 81 milhões no meu caixa equivalente de caixa e cheguei a 73 milhões no meu caixa equivalente de caixa. As minhas operações geraram 25 milhões de entrada no caixa durante esse período. Já o meu fluxo de caixa de investimento gerou um consumo de caixa de 603 milhões, que foi pago boa parte pelo fluxo de caixa de financiamento. Então fica claro aqui na demonstração do fluxo de caixa que houve ingresso de recurso de caixa por capital de terceiro, por empréstimos, e ela usou esse recurso para investir. E aí a gente termina 2024 com saldo final no balanço de 73 milhões. A análise do fluxo de caixa 2024 revela que a empresa está investindo substancialmente no seu crescimento, o que é evidenciado pelo alto valor negativo nas atividades de investimento. No entanto, conseguiu mitigar a saída de caixa com o fluxo positivo das operações de financiamento. Então, de forma simples, a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu com caixa da empresa e em que fase que ela está. Se você quer entender como que a empresa consome caixa durante o seu ciclo de crescimento, tem esse vídeo aqui que pode te ajudar. Por fim, eu pedi para ele calcular alguns indicadores fundamentalistas, os indicadores que estavam na memória dele. O preço sobre lucro, preço-valor patrimonial da ação, dividend yield e o ROI, retorno sobre patrimônio líquido. Vamos ver a que conclusão ele chegou. Analisando o preço sobre valor patrimonial, indica que a ação está subvalorizada. O PL negativo e ROI negativo são sinais preocupantes de rentabilidade. A ausência de dividendos também é um fator a considerar. Supondo que você é uma pessoa que goste de gráficos. Será que ele consegue analisar gráfico? Fornecer uma imagem do gráfico das ações da ZAMP e pedir para ele efetuar alguns comentários sobre o que ele acha. Olha que interessante. O gráfico mostra uma clara tendência de baixa desde 2019. Essa tendência de baixa foi acentuada por quedas significativas em 2020, possivelmente devido a fatores macroeconômicos. A ação apresenta uma alta volatilidade, com movimentos significativos e baixa ao longo dos anos. Ele procura por padrões técnicos também. Impactos de eventos. O gráfico mostra períodos de queda acentuadas que podem estar associados a eventos negativos, como divulgação de resultados ruins, problemas financeiros ou mudança na gestão. Então ele consegue colocar contexto no gráfico, faz sentido tudo o que ele falou. Recentemente a ZAMP vem passando por troca de CEO. Tem saído bastante notícias como a compra da Starbucks ou a possível compra da Subway. O Mubadala vem cada vez mais tomando o controle da empresa. Ploteia a cotação histórica da ação junto com os resultados, o lucro trimestral. A companhia vem apurando prejuízos consecutivos e isso castiga o preço da ação. Outra análise bacana de ser feita é comparar os resultados em sequência. Aí você tem uma visão do todo e deixa de analisar só uma demonstração financeira. Dá para ver aqui que a evolução da receita da ZAMP vem aumentando. Ela fecha 2023 com um faturamento de 3,8 bilhões. Outro gráfico bacana de ser feito que eu montei aqui é o lucro anual da companhia, que aí na verdade é um prejuízo, e o fluxo de caixa operacional, que aí tira boa parte dos ajustes contábeis, o que realmente está sendo gerado de caixa. E dá para ver que tem uma diferença do fluxo de caixa operacional para o resultado apurado na DRE. Essa é uma maneira diferente de você olhar para a demonstração financeira. Se você não gosta de analisar aquele monte de número ou joga no Excel e aprende a fazer uma revisão analítica, que eu te ensino nesse vídeo, ou você pode pedir para o site EPT te ajudar a formar esse monte de imagem e aí você vai conversando e extraindo informações das demonstrações financeiras. E o mais importante nessa história toda é comparar quem são os concorrentes, como que os concorrentes estão sendo precificados. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e na sequência vão aparecer outros vídeos que podem te ajudar. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço!